A ideia? A ideia é que nós estamos apanhando um beija-mei... Por que vocês estão apanhando? Qual que é a ideia? Nós estamos querendo acender a luz aqui para acender... Nossa! A ideia é que nós estamos apanhando... O rapaz! Fiquei com nós, rapaz! Nós já fizemos um braseiro... O Renan não pisa na bola! Eu falei para você que ele não pisa na bola! Por que você achou que não ia voltar? Ah, Xel! Não, eu não! Eu sabia que você vinha, mas ele achou que você não vinha! Ô, louco! Mas eu falei, meu filho viriu! Ele vai trazer... Vai pisar na brasa aí, ô, Descarção! Vai trazer a cunhango dele! Agora, dormimos, você é onde vai dormir, Maldito! O que é isso? A cunhango! O que você vai aprontar agora, rapaz? Bom, agora, como nós estamos pousando aqui, nós vamos tentar pegar uma trairinha. Tem diz que tem traíra na nossa lagoinha aí. Vamos ver que nós pode... Nossa, na cara é do mar, rapaz! Nossa! É do meu colega, eu estou no barraco dele aí, que ele está fazendo no chalé dele. Aí nós vamos seguir até no meu. Mas eu vou armar para ver se eu pego uma trairinha também. Bora lá, então. Beleza? Para nós poder assar ela. Vai ver se não tem cobra que eu estou te chinelo. Não, não tem cobra, não. Partiu, então? Olha lá, partiu. Estamos chegando. Para mim é esse, né? Tanto faz. Eu estou subindo aí. De noite, de noite! Está a lua meio clara hoje, negócio bacana. Não é cheia? Não é cheia, não. Mas está aparecendo. Quase cheia. Olha que louco, gente. Cadê o boot? Deixa eu ver o boot. Deixa eu ver o boot. Para. Deixa eu ver o boot. Olha ali, olha. Já vi como esse reilele que estava ali. O reilele perdeu um aqui, olha. E ela estava aqui, então. Hã? Eu quero comer uma rãzinha, cara. Eu comi uma perereca. Olha, lá não é, né? Não é, né? Ô, Mário. É, está aparecendo. Eu acho que está aparecendo, Mário. Olha lá para você ver. Uma ali, olha. Põe, 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 põe lá, mano. Põe lá que é. É lá. É grande, hein? É, põe, 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 Mário. Fala baixo, fala baixo. Fala baixo, fala baixo. Ai, meu Deus. Fala baixo. Mário, pega o que eu quero comer, Mário. Fala baixo, pai, caralho. Olha lá, tendo água. Você está vendo? Está vendo, Vitória? Olha lá, Vitória. Onde o seu pai está mirando? Olha lá. Segura aqui, segura aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Olha lá, tirou, rapaz. Tirou. Tirou. Pega lá, pai. Pega lá, pega lá, pai. Pega lá. Pega, pega. Segura aqui. Segura aí. Segura aqui. Pera aí, pera aí. Eu amendo, parece criança. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra aí, mostra a brincadeira que ele pegou. Olha aí. Ai, caramba, pera aí. O pescador é foda, hein? Ai, caralho. Aí, vai comer assadinha ela. Isso aí faz pôr, gente. Coitado, você foi comer, tonto. Vai morrer. Não, não. Vai virar comida gostosa. Peguei, peguei. Que fudeu. Caralho. Ah, já foi pau. Falei pra você que a carninha não... É, carinha. É, carinha. Tá falando que é mal, rapaz. É mal. Carninha, carinha. Ai, carinha. Não, 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 não. Pai, tô foda. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Seu cara dessa lagoa, eu morro com essa água fria do caralho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu posso cair, meu Deus do céu. Você grudando a água? Você grudando a água, Beldo? Não, você grudando a árvore? Você grudando a árvore? É sua essa garrafa? Não, é sua. Eu não trouxe garrafa? Então é do mar. Você grudando a árvore, Beldo? É o maio. Ele fez polinense. Ai, meu Deus do céu. Ai, coi. Eu caí de costa, na água. Rapaz, bichinho dançou, hein? É, não, rapaz. Chamou no cu agora. Vamos achar mais. Você gravou ali? Opa. Não pegou 100% que tá escuro, né? Tá aqui, né, Beldo? Tá aí, tá aí, pai. Já vai pra frente, hein? É, galera. Corre lá, pai. Corre levar lá. Ih, mas você vai cortar já? Ah, por aqui que a gente vai. Ô, pai. Vai logo, que o Mário tá esperando você ficar de cobra. Não, não é de cobra mesmo. Oi. Oi. Aí, galerinha. A lagoinha é simples ainda. A gente não abriu tudo ainda, né? Tem que abrir mais, né, Mário? Vai ficar bem, bem bacana ainda. Meu pai cortou um pedacinho no outro vídeo. Não sei se a gente gravou. Não, acho que eu não gravei aí pra vocês verem. Mas ele meteu as caras aqui e foi indo. Mas vai ficar mais bacana aqui. Vai juntar todos os vizinhos aqui. A gente vai fazer um negócio louco. O que aconteceu, pai? Mas, rapaz, você tá mamado mesmo, hein? Ah, eu peguei as dez barreiras. Pera aí, Vitória. Clareia pra mim aqui, por favor. Dá uma olhada, vê se não tem cobra. As duas crianças estão andando só o rio inteiro. Vai lá, ó, pateta. Achei, esse vídeo vai ficar meio longo, hein, galera? Esse vídeo aqui vai ficar meio longo, pai. Porque a aventura aqui tá meio louca, hein? Mais uma aventura alucinante. Vai, vai, vai. Pode pisar, pode pisar. Só não deixa a buchina afundar. Ah, você... Fica a perna bem longe, lá. Ai, 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 caramba. Olá? Lá na frente, lá. Eu não consigo. Fica, pula, dá um pulo. Vai, fi, dá um pulão. Vai. Vai, vai, olha o handball. Aí não é brejo, não, fi. Pode ir. É brejo. Aqui, ó. Porque se dá, mãe, por que você não enganou? Ai, ai, ai. Pega algodão d'água. Vem aqui. Vem aqui. Pega algodão. Vê se não tem nada aqui. Pega algodão. Eu só filmo, cara. Que água fria! Parece que livre. Zul livre. No celular não dá pra vocês verem, cara. O olho da gente é 100% mais da hora, né pai? Ó, Deus sabe o que faz. O celular ainda não tem a tecnologia de enxergar certinho, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Boa vitória. É o zóio, né? São Milton. Vamos ficar quietinho, vamos ficar quietinho. Mó parte do vídeo que eu tenho que cortar. Vamos ficar. Parece que achar tudo daqui ela vai pegar, hein? Ah, não. Não achar, você vai. Você vai ter carne. Tô tomando a rabinha também. Não demorou, hein? É... É... Eu não pareço assim. E... Cheio de brejo. Oi, o mar. Eu quero uma tranilha, mar. Esse farolete é bom, hein? Olha lá, olha lá É bitela mesmo, eu vi daqui Fica quieto Eu vi daqui, rapaz Tá bom, pai Ah, mas deixa eu falar de novo Isso vai espantar o bagulho Calma, calma, eu vou puxar na boca dela Ó, vai vir na boca dela Ô, Vitória, espera aí Vai vir na boca, vai vir devagarinho Tá com o doce, né? Tá, fazia queimar Olha, eu perdi minha isca Isso vai olhar, que você tá atrapalhando Vou pegar as carnes aqui também, que eu perdi minha isca Eu tô vendo a daqui, mãe Chupa aí, caralho, parece que puxei Pegou, 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 pegou a pelota Ai, gostoso Rapaz do céu, badalada Corre aqui, pai Aí, amarelo Aí, amarelo Eu vou jogar naqueles dois lá Eu vou trazer pra mim, cara Cuidado, mano Aí, ó, ó, mostra a bancada de novo Aí, nóis, é nóis, né? Tá pegando comida É ele que tá pegando Ah, ó, louco, pai Tá feio o negócio aí Pegou no seu lago ainda, pai Ah, mas tá bom Esse cara é largo Que que é largo? Lumia, mãe, marqueteiro Toma cuidado, pai Viu? Oi? Jogou, duas, três, vem na boca dela Lumia, mãe Parece que eu vi uma lá Bem de onde você passou ali Vai dar uma olhada ali, não é? Não, é folha É fácil, Zé, conhecer Vai Ela é tipo um torpedo Também pra quem tem um zói viciado Pra quem tem um zói viciado Vai aqui, pai Pra quem tem um zói viciado É assim mesmo, né, mãe? Galera, onze minutos de vídeo Isso aqui eu vou ter que fazer uma parte separada Porque tá louco essa aventura aqui Tá massa Tá muito louco Ó, tem nada Eu tô gravando aqui Porque tá luz Câmera luz do telefone, mãe Dá pra enxergar nada aqui, ó Atrás de mim Mostra o pano dessa vida, hein? Manda pra ele Fica ver o colete Vixe, eu vou mostrar pra todo mundo Isso aqui é YouTube É, porque daí você passa na boca Dela Cargou o bloco com a mamão, velho A gente foi que não tinha? Não Tá mamado, né? Tá mamado, né? Vai que faz coisa de andar aí, rapaz Charcou o bote Ali eu não consigo ir Se eu for, atola Buleirão mesmo Não, vou ver você daqui, mano Por cima, moleira? Por aqui? É mais por cima Quer ir por aqui Seu pai, Vitória Dá pra ir Que você tá de botinha Aqui, ó Achei um lugarzinho Filho Ai Perdeu um mês? Caralho Lá na chá do solito Daqui a pouco nem tem uma chá Que eu fizinho aí Andando Ô, Zé do Mato Cuidado aí, Zé do Mato É o pai Eu fico compreensível agora Fico nem assim, pai Aqui mesmo Ó, pai Se você cair na lagoa Vou falar pra você, hein Fica frio O que que você bebeu? Vai barrer, né? Vixe, né? Acabou com a garrafa Vocês não vinham? Ah, entendi Agora por que que o menino Tá doido, Mar? Ó, Mar O que confortou nós? Matou a fome Se eu não vinha também Voltava pra cá Você ia ficar louco Parece que é couro de porco Se eu não voltasse pra cá Você ia ficar louco, então Colocar no Wesp O Ido perdeu uma biga ali, cara Vamos ver se não é aquela Hein, pai? Se eu não voltasse Você ia ficar louco Ô, Mar Não, não é Peraí Eu peguei uma carne aqui Que ela não quer de coisar na minha boca Não quer? É couro, pai É couro não Que carne você comprou? A Vitória Pernil Pernil Vai machucar o dente, bobo Ah, eu peguei uma carne Pensando que era mole Vai machucar Não vou pegar pessoas Mas você devia ter pegado carne Não couro Você pegou o couro Eu acho que era um barro Oi, gente Olha, falar pra vocês A situação do homem tá difícil Hoje que o homem encharcou No caneco de velho barreira Olha lá Só dá nisso Nem pra pegar lá atrás Mas você é foda, hein Que carne você pegou, Mar De porco? Mas pegou pernil Uhum Eu peguei couro Pegou a capa de porco Você é filhão, mano Não vou pegar um peixe Olha, já tá dando 15 minutos de vídeo O couro fura, cara Eu vou voltar de lá de novo Tá dando 15 minutos de vídeo já Vixe Hã? Tá dando 15 minutos de vídeo já Mas tá bom O povo já vai cansar já Não, é que carma Que nem vai gravar Essa aqui não vai gravar tudo, pai Agora o couro não sai mais Ah, vai Que deu, deu Não deu, deu Você vem de vim, vim Você vai com o quê? Sandal? Até armado? Tá, mas não tem várias Só sandal Sundal, sei lá como é que chama Como é que chama, galera? Escreve nos comentários aí Armadilha Armadilha Duas, duas pra aí pra comer Não tem Isso aí, ô, se moé Tá gelada Tá zica, véi? Vamos lá com o marão pra ver O que que vira, ó Ah, porque eu não pego nada Você tem que ter o marão Vai lá atrás do pescoço Ah, e vai começar com essas frescuras Ah, eu tô escuro, senhor Eu tô Ah, deixa eu ficar aqui com ele Não, pode ir lá Não, não vou mais também Não, pega lá, mãe Vai lá Você jogou aqui na... Olha aqui, onde ele jogou? Onde ele jogou? Onde ele jogou, gente? O cara jogou no meio Você jogou aqui na grama Aqui, ó Eu vi uma traíra aí Ah, é Agora eu vi Amanhã eu pego ela Não, tá, ainda não tá Tá muito no chão, pai Ela encostou no chão Não, mas ela vai ficar no chão Meu Deus Ô, Vitória Fica na sua, hein Sua que você tá ponhendo Cux, 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 cux Deixa eu limpar o penteio dessa coisa aqui Ah, mas você jogou aqui Jogou aqui, gente Jogou aqui, gente Agora ele puxou Eu fui pra lá Agora vai pegar Tá um indivíduo Amanhã cedo eu vou pegar um trairão Tá um indivíduo ainda Eu vou largar vocês aí Que eu não tô contente Eu não peguei a carne certa Ah, para de ser fresco Eu vou pegar um trairão Eu vou vir mais de madrugada aí O Mário, ele tá pra lá Só se enxergar o faroletinho ali, ó Ele, ó Ele, ó Ele tá quietinho Tá quietinho Ele ali, ó Ali De vermelho Tá quietinho Não, não Ah, eu sabia que era um faroletinho Você não pariu de falar? Sem vergonha, catador de trair Vamos voltar então, vai Vamos voltar Eu vou voltar lá no Lago do Mário Quem sabe eu acho uma lá, hein Oi Oi Olha pra você ver Ó, a correntezinha ali Tô vendo Olha lá que correntinha Tem correnteza Olha lá, ó Sim Olha que belezinha, cara É pra cá mesmo o negócio É, é Do lado do Mário É É ali, aqui, ó É toda mina, rapaz A mina Não sei se a mina A mina tá na frente lá sua Olha lá A mina ainda na frente, vê Olha lá Olha lá Aranhinha, armadeira, não é? Ah, mexeu aqui também Acho que é Cadê, 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 cadê Você viu? Ai, sai do xinho, não faz nada Deixa eu ver Eu não tô vendo nem aranha Ai, olha aqui embaixo Deixa o bichinho Vem Areia marrom do brejo Que medo Vamos voltar por trás Vai lá, tô leitinho Corre, que eu quero ver Corre, que eu quero ver Vai, isso aí Camilton Vai lá, vai lá Que eu quero ver Machucou? Tô leitinho Vou me tocar Só me arrapar lá mesmo Tolou bastante? Ah, tolei mais ou menos Mas também, pai Ah, você afundou aqui Onde ele afundou? Aqui, ó Não, não deixa pra trás Vem, Cati Vem reto aqui Ai, roscou a botina Fiz cabelo, é foda Isso porque eu nem seguia Se eu bebe, esse bebê Tá melhor Aí, ó Cuidado de escorregar Aqui, que ele é tolo Chicada Silva A nega Opa, mas tá caindo Mas como vocês viram certo Eu entrei Não, você pisou errado ali É por aqui Eu entrei, eu entrei aqui Ai, tá tudo sequinho, rapaz Olha aqui Você não tem vergonha? De quê? De cabelo desse jeito Não, mas isso aí é noite Noite Amanhã eu tô tudo Tudo beleza Priscila agora? É noite Deixa armado Você não vai deixar armado? Vou deixar na minha Ai Mais fácil de foiar E por que? Na minha tola? Deixa eu ir pra lá Ai, meu Não, não tem 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 Não tem Carma Vai trazer esses Nutella É foda, viu Eu não vou te falar nada Xuxo Do rapaz aqui não tem nada, né pai? É um negócio mais tranquilo aqui, né? É esse buraco aqui Eu achei É Por isso que eu tomo no cu Porque eu tô caçando buraco É aí, pai É aí Não tem buraco É, né? É, espera aí Vai Vai Tontona Espera aí, pai Vem ver aqui Vem aqui Vê se tem maeta aí Fernando Mário Tá saindo fumaça Olha esse buraco Tá saindo fumaça na água Tá Olha que benção É por causa que salta, né? A caloria É Salta a caloria Quando você vê essa fumaça? Aqui, ó Tô vendo tudo aqui, ó Fumaça Um monte de fumaça Um monte de fumaça Olha aqui, ó Até no vídeo sai um monte de fumaça, ó Ai, é mesmo Cês tão vendo aí, galera? Cês tão vendo, galera? Um monte de fumaça, ó É várias fumaça Porque É verdade, cara Olha que legal Olha, eu não sei falar agora É, pessoal que é de Sei lá Se é física, química Não, mas é por isso que chove, gente Não, mas é por isso que chove, gente Não, mas é por isso que chove Então, que a água A água, se eu não me engano A água aguada Todo o calor solar Durante o dia E a noite ela solta Quando abaixa a temperatura Isso, por isso que chove Isso, é pra nuvem Pra soltar lá no Nordeste Ai, família Mas isso aqui não chega Isso aqui não chega Isso aqui não chega no Nordeste, não O que aconteceu? Bateu a testa? Mascou? Mascou, tio? Ai, eu tô falando pra você Ei, pai Se lastre Mas você tem a chifra, gente Vamos, vamos Vamos ver aqui Vê nesse canto aqui, ó Caralho É cada uma que cês tão perdendo, gente Devia ter Devia ter gravado Vem aqui, ó Olha ali, ó Caralho Essa eu não vou cortar nada Pra vocês Nadinha Ai, cara Vitória, traz seu farolete Faz um favor Dá uma jogada ali Então pega essa garrafa aqui Tem peixe cadela, pai Ó, bem ali, ó Só se eu tiver muito errado Ah, vocês não vão ver Ali, ó Aqui, ó Bem aqui, ó Tão vendo na bolinha aqui, ó Deixa eu clarear com outro celular Ali, ó Bem ali, ó Bem nesse meio aqui, ó Deixa eu clarear com uma coisa e uma outra Não dá Tô tentando dar o foco ali Acho que cês tão vendo Não sei Depois eu circulo pra vocês aí Na edição do vídeo Ai Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem que ficar enxergando Porque o rio aqui tá Ô, Mário Eu tô achando que é É peixe isso aqui, ó Olha lá Onde segue o farolete dele Olha lá Bem aqui na reta, tia Lá Aquela reta, lá Lá Mas ele acabou de virar o farolete Cês vão ver fumaça, né Fumaça cês vão ver Até a minha boca tá sentando fumaça Eu acho que tá frio Eu não tô sentindo que tá frio Ai Eita Partiu? Eu faço Solta pra você ver o bafureto Solta pra você ver assim, ó Ó Lógico que tá saindo um monte Tá Lógico Ah, então cê tá com problema na cabeça Ó Ah, agora eu vi O que é que pra fumar na argila Você solta devagar E pra poder soltar Isso aí se eu não solto Tchau pra você Tchau Vídeo aí Esse eu não sei que jeito Que eu vou deixar pra vocês aí, tá É Porque esse ficou bem comprido Eu não quis cortar nada Pra vocês Pra vocês verem a aventura Como é que ficou mesmo Tô de chinelão aqui A porta tá de botina Mano de botinão Roupa de pedreira Aí do meu pai também Mas Foi bacana Foi engraçado Depois vocês davam curtida Pra vocês que gostam desses negócios aí De aventura noturna Sei lá Negócio de pescar também Foi bacana Foi duas traíras Mas daqui a pouco tem mais Não sei se eu vou gravar mais ou não Pra vocês Mas Dá uma olhada aí Que vai tá nossa Ipa Tô passando em cima das manjocas Dormi Vai tá muito show de bola, gente Beleza? É isso aí Valeu Vamos gravando mais pra vocês aqui Eu acho que vou fazer um vídeo completo Todo mesmo Que eu acho que vocês merecem, né Valeu, valeu, valeu Onde tá? Vem cá Vem cá Puta que pariu Saiu dali Saiu, 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 saiu Ela saiu Deixa aí Tua vela volta Mas não deixa no chão, pai Saiu ali Saiu, tava ali, ó Bem aqui Essa é pássia, né Ah, tá comendo, né Isso tem que ser na hora, né Se tivesse cavado na hora Ia dar Aqui o farol não chega lá Não gosta aqui, pai Que traz esse lugar aqui, ó Deixa eu ver Não Ela vinha mais ou menos cheirar Era na hora Rapaz, perdemos uma Tinha uma aqui Tinha uma aqui Foi embora Foi buscar Varo e foi embora Uma bitela, rapaz Ah, não é uma bitela Não, não é uma bitela Parte de ser mentiroso Parte de ser mentiroso Pescador Você é pescador mesmo, hein Mentiroso Tava aqui, ó Bem aqui, mano Onde tava a lua Lanterna ali Maior que a sua Agora que é hora De camuflar assim, sabia? Ali, ali, ali Peraí, peraí Acabei de ver um rabo aqui Juro pra você Nem mentira, não Joga aqui, joga aqui nesse canto Por baixo aqui, viu? Joga nesse canto Acabei de ver Saindo, nadando Nossa, tá mais na frente Agora Juro por Deus, pai Mas que ela vai nadando Eu não quero nem saber Galera Vamos ver se o rapazinho Consegue fazer aí agora Não, hoje eu acho Que eu tô legal, cara A gente tá no turno aqui A gente foi dar uma pescadinha Pra ver se pega um peixe Tudo Tamo festejando um pouco, né Tamo festejando tudo Já tolei minha perna No barro lá, mas Nós pegamos peixe Se vocês quiserem ver depois Eu vou mostrar Pegando umas três Então nós mostramos ali Então, vem cá Vem me mostrar então Já, vamos mostrar já Aqui, ó Vamos lá Mostra lá Peraí Deixa eu subir aqui Mostrou elas Agora já tá aberto Já tá assando já, né Tá assando aqui, ó Pra nós comer um peixinho, ó Quer coisa maravilhosa que essa? Tchau É Bora Ficar aqui mais no cantinho Que é bom No escurinho No escurinho do cinema Aí o que eu quero de vocês Se inscreve Dá um like E as Aperta o sininho lá Clim, 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 clim Nossa senhora Tudo que vocês tiverem de bom Pra poder ver da gente Pra poder compartilhar Poder compartilhar E seguir mais Bugó Assim, lá em se inscrever Tudo que você apertar No sininho Vai aparecer vídeo nosso Né, pai Todos os vídeos Ah, saiu um vídeo novo Vocês vão acompanhar Querendo ou não, gente Isso aqui é uma sacra Todo dia tem um episódio Todo dia não Quase toda quarta-feira Vai ter um episódio diferente Né, pai É É que hoje Entendeu? Aí, galera Eu agradeço Agradeço a todos vocês Por estar seguindo a gente Por estar curtindo Compartilhando Compartilhando a gente Porque eu Sincero Eu sou um cara simples Entendeu? Sou um cara simples Eles têm que comentar Também, né, pai Exatamente Pra ajudar a gente Ver o que tem de ideia Perguntar Eu estou à exposição Eu sou um cara De ideia também Pra gente, né Ah, a gente quer ver Tal coisa do sítio de vocês A gente vai Pode contar com a gente Que a gente vai mostrar Pra vocês O que vocês pedirem também Que a gente pode mostrar Pra vocês Não esquenta Que a gente vai fazer O maior esforço E se for do outro lado Do que nós estamos fazendo E vocês pedir Eu acho que A gente vai fazer o possível Sem contar Que você tem aventura também Que você gosta de fazer aventura Já começou hoje ali Já começou Se vocês quiserem Pedir alguma coisa Que a gente pode fazer Assim Diferente de aventura aí Fica tranquilo Que nós vamos Providenciar, né? Isso, com certeza Coragem eu tenho Falei, galera Que o véio é doido O véio já pulou Daquele jump Não sei como é Bang jump Isso Um dia eu posto Pra vocês o vídeo Vamos, vamos Pera aí, então Pera aí Dá um pause agora Vai mostrar o vídeo Pra vocês dele Pelo longo de bang jump Isso Tranquilo, pai Você vai sair de boa Vai, vai Solta a mão Solta a mão Solta a mão, pai Solta Solta a mão, pai Solta Solta a mão Solta a mão Vai, vai Meu pai Meu pai, vai Meu pai, caralho 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 Que emoção, mano Solta a mão Que foda Meu pai Que foda Que foda Que ele fez Ai, cacete No bang de jazzy quase morreu de coração Nesse pulo que você deu Eu morri do coração E eu morri do coração Relaxa e curte Relaxa e curte Dá o like, curte É a mesma coisa, rapaz Então tá bom Se inscrever Se inscrever Apertar o sininho Apertar o sininho E mete o pau Demorou Valeu Olha que medinho Aô, você me comer Acho que eu falei Pra ele não falar nada, né Ai, mano Você vai me comer Eu vou dormir no carro Tem que contar a sapatinha minha Que fala Nossa, comeram a minha Se comeram a milta É o que vai comer Se comeram a milta É o que vem com o braço E eu que a gente vai comer Com licença Amarão Se você acordar Eu vou estar em cima Do seu irmão Ela vai ficar com frio Eu vou agasalhar Ele É o que vai ficar com frio É o que vai ficar com frio Eu vou ficar com frio